E em cima Nem eu estava preparado para você agora Sobe o profeta, vai Cadê a guitarra? Vem o profeta, vai E em cima Até transportar Pela tua glória Sobe o profeta, sobe o profeta E em cima E em cima E em cima E em cima A igreja que é de guerra está comigo aqui Dobra, 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 dobra E em cima 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 A fé é a sua glória Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me Pode, levanta a sua mão o mais alto que você pode Espírito Santo, eu quero ser cheio Diga Espírito Santo, eu quero ser cheio Transbordar na tua presença Terminar 2022 cheio Começar 2023 cheio Em nome de Jesus Receba renovo de Deus aí no teu lugar Onde você estiver Aí na tua casa, pela internet, seja visitado pelo Espírito Santo de Deus Vamos igreja, abre a tua boca Abre a tua boca, abre a tua boca Essa é uma terça-feira pra você sair carregado Pra você sair cheio Pra você sair renovado Você que entrou pra baixo vai sair pra cima Você que entrou caído vai sair andando Você que entrou perdido vai ser encontrado Você que entrou ferido vai sair curado Essa é a terça-feira pra Deus se levantar Espírito Santo Vem Santo Espírito Quanto querem ser cheio do Espírito aqui Tega as suas mãos aos céus e diga Espírito Santo Vem de mim E até a transbordar Canta Derrama a sua glória 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 Vem Enxerga esse lugar É o desejo do meu coração E sermos simulados Por tua glória Senhor E são descidas Vem vindo aqui Vem vindo Enxerga esse lugar É o desejo do meu coração Senhor Vem vindo Enxerga esse lugar É o desejo do meu coração E sermos simulados É o desejo do meu coração E sermos simulados Inunda-nos Por tua glória Senhor Vamos provar Vamos provar O quão real Vamos provar O quão real Vamos provar O quão real É tua presença Vamos provar Vamos provar Para tua glória Para tua glória E bondade Senhor Amor 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 Tchau, tchau. Tchau.